Olá, estamos começando Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Hoje em nosso programa nós vamos falar sobre primeiros socorros. Sabe aquela situação de emergência de uma pessoa passando mal ou de um acidente? O que fazer e o que não fazer? E quem vai conversar com a gente sobre isso hoje, Tenente Alexandre Neto do Corpo de Bombeiros e também o Cabo Fabiano do Corpo de Bombeiros, que são especialistas e entendem tudo sobre primeiros socorros e vai nos passar bastante dicas e técnicas para lidar com essa situação que pode fazer a diferença entre a vida e a morte e também sequelas em uma pessoa. Bem, muito obrigada pela participação de vocês em nosso programa, sejam bem-vindos. E também a gente conta com a participação aqui, vocês já devem estar vendo, dos bonecos de demonstração do Corpo de Bombeiros, que a Alexandre é a Anny, né? É o bebê Anny. O bebê Anny. Isso, e a pequena Anny, né? E a pequena Anny, que vai nos ajudar para mostrar essas técnicas de salvamento, de primeiros socorros. Eu queria começar perguntando para vocês, qual que é a importância dos primeiros socorros numa situação de emergência? Bom, os primeiros socorros que a gente costuma falar, ele vai garantir a estabilidade da vítima naquela situação. É estabilizar ela para que ela não venha a rebaixar o seu estado clínico e manter aquilo e talvez melhorar. Espera-se que melhore, mas pelo menos manter a situação do estado clínico que a pessoa se encontra. Até ela ter um socorro especializado, o médico, chegar no hospital. Isso, até chegar no... O primeiro socorro é pré-hospitalar, até chegar ao ambiente hospitalar. Nesses casos, o que vocês recomendam? Porque geralmente é uma situação de tensão, de nervoso. Para quem vai prestar esse socorro? Como manter a calma? Bom, logicamente você tem que observar todo o cenário, né? Você está com uma pessoa que ela está precisando de uma ajuda, né? Essa ajuda, logicamente, ela vai vir por meios especializados, né? Então, procurar acalmar principalmente a pessoa que tem que estar mais calma nesse... É a vítima, né? Se ela estiver consciente, acalmar essa pessoa, né? Evitar problemas externos. Primeiro, se assegurar de que não vai causar, não tenha riscos externos para uma situação de atendimento a essa vítima e chamar o socorro especializado. Nos casos dos acidentes, o corpo de bombeiros, pelo telefone 193 ou o SAMU, pelo telefone 192. Agora, com relação às ocorrências mais comuns aqui em Rio Preto, no telefone de emergência dos bombeiros, quais são as situações que vocês mais encontram? Olha, nós temos o maior número de acidentes, né? Que o bombeiro acaba atendendo aí, acaba sendo o acidente de trânsito, envolvendo muitas motos e também os acidentes domésticos. São os acidentes que nós mais atendemos aí. Os domésticos, quais são as situações que vocês se deparam? Olha, os domésticos, o que nós mais encontramos são as quedas. Então, são quedas que acontecem dentro de banheiros, principalmente com pessoas idosas. O banheiro não está adaptado e a pessoa vai lavar o pé, por exemplo, com a perna cruzada, escorrega e acaba quebrando o fêmur, que é o maior osso do corpo humano aí. E uma fratura de fêmur, a pessoa vai para um hospital, uma cirurgia complicada e acaba agravando e levando até a óbito, né? Então, assim, a ocorrência corriqueira nossa e a queda, principalmente em banheiro. Tem também queda em... a pessoa coloca um tapete sem antiderrapante. Então, todo tapete na casa tem que ter um antiderrapante para evitar essa queda também. No banheiro, a gente até recomenda para o pessoal, coloca uma cadeira para o idoso tomar um banho ou faz aquela adaptação com barras, para a pessoa segurar as barras ou sentar em uma cadeira e evita, assim, ficar se equilibrando para tomar um banho. Agora, com relação à queda, uma pessoa que sofre uma queda, seja em casa, né? Ou um trauma na rua em um acidente. Não pode mexer com a vítima? Em que situação a vítima pode ser movimentada, tirada do local? Como é que deve agir? Olha, num caso de um acidente de trânsito, nós pedimos realmente para o pessoal não mexer na vítima. Então, assim, se assegurar com a segurança, igual a gente já falou, sinalizar o local para evitar que você está ajudando a vítima e ser atropelado junto com a vítima por um outro carro. Então, sinalizar o local com cones ou triângulo que tem no carro. Isolar. Isso, fazer o isolamento, que é uma proteção para a vítima e para você que está ajudando a vítima. E, no acidente de trânsito, realmente é não mexer, não movimentar a vítima para evitar que esse trauma se agrave. O necessário, a movimentação possível é somente aquela que vai tirar a vítima do local do risco. Tirou a pessoa do risco, aí coloca essa pessoa de uma forma mais propícia à imobilização, né? A gente fala da própria posição anatômica, que é aquela pessoa deitada de barriga para cima, com os braços do lado, olhando para cima. Essa posição anatômica, ela é propícia a fazer todos os procedimentos. Os procedimentos dos socorristas já são adaptados a essa posição, então, o movimento é somente o necessário para tirar a vítima desse local de risco e para colocar essa vítima nessa posição anatômica, que é a pessoa deitada normal, de barriga para cima, com os braços lateralizados, com os braços do lado do corpo. E quem está prestando socorro, o que pode observar na vítima para saber se ela teve uma fratura, um trauma mais sério? Olha, seria interessante a pessoa tentar identificar uma suspeita de fratura, porque a fratura só vai ser identificada com o exame médico. Então, a suspeita, a pessoa tem que apresentar. Apresentador, deformidade no local e perda de movimento, não consegue movimentar, então, não force o movimento, porque se ela não está conseguindo, é por causa da dor. Então, quando o osso quebra, eu falo que ele vira uma lâmina, que é uma faca. Então, qualquer movimento que fizer com a vítima, essa lâmina, que é o osso quebrado, vai cortar o músculo de dentro para fora. Então, vai agravar mais a situação. Então, se você identificar a suspeita, olha, está sentindo dor? Está. Percebeu a deformidade no local? Percebeu. Consegue movimentar? Não, não consegue. Então, está com suspeita de fratura. Não pode ser transportada uma vítima dessa sem imobilização. Então, quem vai fazer imobilização? O bombeiro ou o SAMU. Nós temos talas próprias que moldam a fratura da maneira que tiver. Então, se o membro estiver todo desalinhado, nós temos talas para moldar a fratura desalinhada. Então, isso aí tem que ser uma coisa bem especializada. O importante para a pessoa que está no local é identificar uma suspeita de fratura, que é a perda de mobilidade, a dor e a deformidade. É interessante sempre suspeitar da fratura, porque a gente pode estar falando de um braço que não é um membro tão importante, assim, que vai falando de vida, né? Sim, sim. De risco de morte. Agora, a gente pode estar falando de uma coluna, né? De outros locais onde o dano, uma movimentação pode ser irreversível e causar maiores sequelas, né? Então, suspeita sempre da fratura. Eu imagino que realmente sejam ocorrências que vocês devam enfrentar bastante por causa do inúmero de motociclistas que a gente tem, né? Hoje em dia, as pessoas... o para-choque do motociclista é a própria pessoa, né? Hoje, juntamente com as quedas que ocorrem em casa, os motociclistas, na parte de acidente de trânsito, é a grande maioria das nossas ocorrências. Agora, voltando para as ocorrências mais domésticas, eu também acredito que uma outra ocorrência que vocês devem se deparar bastante é com o engasgamento de crianças, de bebês. E nós temos aqui, né, que o Alexandre e o Cabo Fabiano trouxeram para a gente, o bebê Anny, que vai servir para demonstrar para a gente o que faz nessa situação do engasgamento do bebê. Sim. O engasgamento é um corpo estranho que ele veio a obstruir as vias aéreas, né? Então, por mais que não seja estranho, né, o caso do bebê é muito comum o próprio engasgamento com o leite materno. Com o leite materno. Então, existem certas providências preventivas, né, para evitar essa criança venha a se engasgar, mas caso ela fique engasgada, existem os procedimentos corretos, a atitude correta de fazer com essa criança. Identificou que a criança está engasgada, né? Vamos pegar aqui o bebê Anny, né, Nascimento? Vamos pegar para demonstrar o que deve ser feito. Sim. Quando a criança engasga, então qual é o primeiro sintoma que ela vai ter, né? Ela vai começar a ter o sufocamento, então o rosto vai começar a ficar meio vermelho para rocheado, né? Vermelho, rocheado, falta de do ar. Então a mãe percebe que a criança não tem mais, não emite mais som, né? Ela fica totalmente travada no engasgamento. Então, o que nós recomendamos? Nós temos que expulsar esse alimento através do pulmão. Então nós vamos fazer uma compressão no pulmão, o pulmão é uma bexiga de ar, a hora que nós comprimimos o pulmão, o ar vai ser expelido e o alimento sai junto. Só que tem uma posição correta para isso aí. Sim. Então nós pedimos para que coloque a criança, se for um bebezinho, que cabe no antebraço, colocar essa criança no antebraço nessa posição de barriga para baixo. Com o apoio da perna. É, e lembrando que aqui, ó, o rosto, a gente tem que segurar aqui no queixo, porque se segurar aqui, eu prejudico a... Sufoca a criança. Sufoca a criança. Com a mão no rosto. Então, lembrar que é sempre pegando no queixo, inclina a criança para baixo, ó. Eu coloco uma apoiada na perna e inclinado. Às vezes só de estar nessa posição inclinada, o alimento já pode sair. Já sai. Já sai. Se colocou na posição e não saiu, aí nós temos que fazer uma compressão do pulmão. Através da compressão em cima das escapas, que são esses dois ossos que nós temos aqui nas costas. Então eu vou fazer a compressão, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Se desengasgar, resolveu o problema. Ótimo. Não desengasgou com cinco, aí eu vou colocar a criança em cima da perna, entre os mamilos, com dois dedos, eu faço cinco compressões. Um, dois, três, quatro, cinco. Não desengasgou, mas a criança está se movimentando ainda. Vou tentar de novo. Coloco na perna, inclino. Volta para o procedimento número dois. Estou vendo que tem fases, né? Aí eu vou fazer novamente o mesmo, isso. Eu vou fazer o mesmo movimento. Um, dois, três, quatro, cinco. Se a criança perder totalmente a consciência... Parou de se movimentar? Parou de se movimentar. Só tem dois resultados. Ou a criança vai perder a consciência, porque esse é um caso da criança não estar respirando. Não estar respirando. Então, uma hora ela vai perder a consciência ou ela vai desengasgar. Então, desengasgou, leva essa criança para fazer uma... leva no hospital, normalmente. Essa criança vai chorar. O choro é o que a gente quer, quer que a criança saia chorando, né? Porque se ela não chorar é porque ela não desengasgou. E o choro até ajuda, né? O choro ajuda, a tosse ajuda. São coisas que tem que ser estimulada, né? Não o choro estimulado, o choro, mas a gente tem que estimular, que significa que está respirando. Se não aconteceu, a uma hora a consciência vai... a criança vai perder a consciência. Vai perder a consciência. É, o importante que o Tenente Alexandre falou, se a criança desengasgar, desengasgou, coloca a criança em uma posição confortável e é importante levar o médico para fazer um exame mais detalhado. Para ver se a criança, às vezes, não aspirou um pedaço, uma parte do alimento. Isso aí vai gerar complicações. Então, sempre após o desengasgamento, conduzir o hospital. Quer dizer, tirou da situação de perigo de morte, né? Desse perigo de morte, aí sim leva para um atendimento. Sim. Quer dizer, é agir muito rápido. É muito rápido. É ter muita presteza para fazer isso. Muita calma também. Lidar com o nervosismo. Imagina uma mãe, um pai, né? Vendo o seu filho engasgado. E se não retornou, perdeu a consciência, aí tem um outro procedimento. Qual seria? E aí seria fazer a massagem cardíaca. A massagem cardíaca. Na criança e no adulto é a mesma coisa? Só vai mudar a força na execução, mas o procedimento vai ser o mesmo, só muda a força. Aqui no bebê seria como? Olha, no bebê, ele tem que estar em cima de uma superfície rígida. Sim, vamos pegar a N aqui, adulto. Uma superfície rígida. Entre os mamilos, eu vou ficar com dois dedos, entre os mamilos e em cima desse osso que nós temos aqui e você vai fazer a compressão. Firme e solta. Faz a compressão. Quando eu faço a compressão, o coração é esmagado, o sangue expulsa e faz a circulação. O importante é manter, tanto no adulto, o princípio é o mesmo que é a compressão do coração, manter a circulação do sangue, porque aí o sangue mantém o sangue útil para o corpo humano. Estimular esse movimento. Isso, manter isso aí até a chegada, logicamente, do socorro, porque nessa hora o socorro já está chegando. Então, manter até quando? Até chegar o socorro. Correto. E o importante aqui da massagem, então, é a compressão ser firme e soltar e existe um ritmo para ser feito também. Eu não posso fazer muito acelerado e nem muito devagar. Então, existe um ritmo para isso aí. E qual é o ritmo? Nós podemos utilizar uma técnica que é bem simples, que é fazer assim, mil e um, mil e dois, mil e três, mil e quatro, mil e cinco, mil e seis. Vamos supor, deu mil e dez. Volta de novo. Mil e um, mil e dois, mil e três. Então, mil a mil e dez. Mil e dez. Vai contando de mil, de um a dez. Se for marcar no relógio, um minuto, você vai fazer mais ou menos aqui, cem massagens por minuto, nesse ritmo aí. Então, o ritmo ideal seria ficar na faixa de cem vezes por minuto. Como na hora não vai ter como ficar marcando no relógio, a técnica melhor é ir fazendo mil e um, mil e dois, mil e três. Muito bom. Muito ótimo. Nossa, eu não sabia realmente também como agir numa situação dessa de engasgamento. Ainda bem que nunca precisei utilizar e presenciei. E agora, com relação a uma situação de emergência, de uma parada respiratória, cardíaca, num adulto, qual é o movimento? O que a gente deve fazer? Sim. O importante é você identificar os sinais vitais do adulto, se realmente está com a parada. Então, verifica se ele está consciente. A vítima está deitada no chão, vai segurar o ombro da vítima e chamar a vítima umas três vezes. Ei, tudo bem? Ei, né? Ei, se a vítima não responder ao seu chamado, é sinal que ela está inconsciente. Quer dizer, três vezes você chama a pessoa? Umas três vezes, chacoalhando firme, sem tirar a cabeça da vítima do chão. Sem movimentar, né? Sem movimentar muito isso. Chacoalhou. Não teve resposta, ela está inconsciente. Toda vítima inconsciente deve ser acionada de imediato o serviço de emergência. Ou o nove-3, o bombeiro, ou o nove-2, o SAMU. E verificar se tem algum sinal de respiração na vítima. A maneira mais simples de verificar o sinal de respiração é movimento de tórax, movimento do peito. Então, você pode estar observando. Olha, se a vítima não tem movimento de tórax, né? Só de colocar a mão aqui e observar, pode fazer também erguer o queixo, olhar para o abdômen da vítima e ouvir a respiração. Então, não tendo respiração, antes do resgate chegar mesmo, já inicia a massagem cardíaca. Certo. Então, joelho no chão. Joelho no chão. Joelho no chão. Onde fica o coração de um adulto? Entre os mamilos, no alinhamento de queixo e nariz. Bem aqui nesse meio. Isso, em cima desse osso aqui. Ou se você fizer a junção das costelas também, dois dedos acima, aqui que está o coração de um adulto. Então, vamos colocar essa parte da mão em cima desse osso. Esse aqui. Entrelaça o outro braço. Fica bem do lado da vítima aqui. Bem do lado. Importante o peso. Mãe, Mãe, não estou ouvindo. Isso, a vítima está inconsciente e a vítima não tem movimento respiratório. Deixa o peso do ombro e aperta. Ó, aperta lá embaixo e solta. Aperta e solta. E tem o ritmo também? Mil e um, mil e dois, mil e três, mil e quatro. Um pouquinho mais rápido. Mil e cinco, mil e seis, mil e sete, mil e oito, mil e nove, mil e dez. Vai contando. Nossa, cansa. Então, o interessante é que reveze a cada dois minutos, troca. Com uma outra pessoa? A pessoa, porque o natural é que essas compressões, elas começam a ser feitas de forma ineficiente. Porque você vai cansando. Sim. Então, se tiver outras pessoas no ambiente do acidente. Exatamente, para assumir essa função aí, para manter. Porque dois minutos é uma média de que as compressões começam a ficar ineficientes. Ah, não pode diminuir então esse ritmo. Tem que manter esse ritmo. Tem que manter o ritmo para o sangue ficar útil ao corpo. Por isso que vocês correm para chegar no local de uma emergência. E vai manter assim até a chegada do socorro. E uma coisa importante, existem alguns tabus que as pessoas colocam aí. Ah, mas e se eu fizer errado? O que é eu fazer errado? É, eu fazer errado. O que é que faz? Fazer errado, vamos supor, fazer muito rápido. Em vez de fazer 100 por minuto, faz 150. A eficiência da circulação vai ser menor, vai circular menos sangue. Porém, é melhor fazer o errado do que não fazer nada. Então, não ter medo de fazer. Ah, e se eu apertar muito e afundar a costela? Na próxima, você diminui a força. Entendeu? Porque isso pode acontecer de você afundar muito uma vez e afundar a costela. Na próxima, faz um pouquinho menos força. Correto. Mas, faça a massagem. É preferível que faça a massagem, porque o sangue está circulando. E o sangue circulando, um pouquinho mais vai continuar. Agora, no caso de um acidente que tenha uma vítima com hemorragia, o que a gente pode fazer? A N, nós já fizemos a massagem, já voltou, a respiração está normal, está respondendo. A N, está bem? Está bem? Ela respondeu, né? Mas, eu estou notando que ela tem hemorragia. O que eu posso fazer? A hemorragia, nós temos que fazer um estancamento com o que dá para fazer na hora. Então, o ideal seria fazer o quê? Aonde está tendo sangramento, tamponar com o pano e fazer uma compressão e segurar em cima do ferimento. Aí, existem alguns mitos, né? Ah, e se posso fazer um torniquete, amarrar para parar o sangue? Não pode. Isso é uma coisa ultrapassada. Quando você faz um torniquete, você amarra alguma coisa em volta para estancar o sangramento, você causa um... a circulação para. Então, não faça o torniquete. Se for um membro maior, pode utilizar a própria, o quanto mais... o que tiver a mão, né? É melhor. Então, é uma mão que está... um pulso, levanta para utilizar a própria gravidade como... Sim. Como um... Estancamento. Para ajudar, né? E segura. Existem pontos também que você não consegue segurar, está muito tamponar no local, você pode tentar segurar um pouco nas artérias, né? Em locais próximos, né? E levantar a mão. Existem esses vários métodos, quanto mais melhor. O ideal, corre para o hospital. Para o hospital. Sempre estancado, né? Então, tem que levar para o hospital sempre estancado. Então, colocar um pano e estancar. E se o pano encharcar, não retirar aquele pano. Coloca outro por cima. E o pano ideal para fazer isso aí é aquela gases, né? Olha, eu já iria retirar. É, porque quando você retira, já está tendo um tamponamento ali. Sim. Aí você retira, retirou o tampão que estava... Isso, porque o sangue coagula e forma casquinha, né? Mais fininha, mais fininha que seja, tem uma casquinha ali que o próprio coagulamento do sangue vai gerar. Se você tirar, você está tirando, né? Então, mantém, deixa o sangue, deixa lá. Se precisar, encharcou muito, pega outro pano e põe por cima. Um detalhe importante em caso de acidente, se tiver sangramento por orifícios naturais, pelo ouvido, nariz... Coloca um pano só para absorver, não posso tampar esse sangramento. Ah, não pode tirar... Não, vamos pôr, tem que deixar o sangue sair. Tem que deixar o sangue sair, eu não posso fazer um tamponamento. Porque se eu fizer um tamponamento de sangramento de ouvido, pode ser um sangramento de... Pode estar com uma hemorragia interna e você cria uma pressão. Então, orifícios naturais, deixa sangrar, você coloca um pano só para absorver o sangue, não fazer estancamento. Isso, estancamento é para cortes, para avulsões, essas questões. Agora, se é, se ele está saindo pelos orifícios, só limpa mesmo, mantém, tirando essa pressão, né? Alexandre, Fabiano, nós vamos assistir agora uma reportagem, o depoimento do Silvio. O Silvio, ele sofreu um acidente com o filho dele há uns quatro anos e o atendimento do resgate do SAMU foi essencial para que hoje ele esteja vivo, ele e o filho, e vivendo muito bem. Então, vamos ver o depoimento de como é importante uma emergência, um socorro rápido e bem feito. O acidente foi dia 28 de junho, por volta das cinco para uma da manhã. Eu estava num trabalho, aí o meu filho veio me buscar de moto e nós, ao atravessarmos ali a voluntária, a Silva Jardim com a voluntária de São Paulo, veio um carro a uns 80 por hora, de acordo com as testemunhas, e colidiu. E impulsionou, jogou o meu filho para dentro da loja, ali de esquina, e foi um acidente muito grave. Ainda bem que alguém rapidamente acionou, então o SAMU chegou muito rápido, o resgate chegou muito rápido. O resgate porque o meu filho estava em uma situação muito mais grave, ele teve traumatismo craniano. Então o resgate muito rapidamente socorreu e conduziu ao hospital. E eu também, pelo SAMU, fui conduzido muito rapidamente. Então eu acredito que se fosse um acidente fora, numa situação mais distante, seria fatal. Mas como foi um atendimento muito rápido, muito profissional, estão os dois vivos aqui e podendo deleitar da nossa vida aí. Bem, a gente viu o depoimento do Silvio Pedro da Silva, que foi vítima de um acidente gravíssimo há cerca de quatro anos aqui em Rio Preto. E o atendimento de vocês, do bombeiro e do SAMU, foi essencial para que ele esteja vivo, ele e o filho. Então assim, eu gostaria, nós chegamos ao final do nosso programa, que vocês, Alexandre e Fabiano, falassem, né? Qual que é a importância mesmo desses primeiros socorros? A importância de ter calma e chamar, né? Porque também ser omisso numa emergência, não chamar o socorro, é crime, né? Bom, a importância são os procedimentos pré-hospitalares, né? Que nesses primeiros minutos, até o ambiente hospitalar, quanto menor for, maior a possibilidade de vida dessa pessoa. A gente agradece bastante esse reconhecimento para o Corpo de Bombeiros. O nosso lema é que a gente conte sempre com o Corpo de Bombeiros e a gente mantém viva essa chama aí de fazer esse tipo de atendimento. Parabéns. Então, Corpo de Bombeiros 193, né? 193, né? Olha, muito obrigada pela participação de vocês. Fabiano, se você queira deixar uma mensagem para quem está acompanhando a gente. Não, obrigado pela oportunidade aí de estar fazendo a demonstração. Então, é possível dar essa assistência de primeiros socorros com segurança, que pode aí fazer a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Bem, esse foi o Saúde em Foco sobre primeiros socorros. Espero que você tenha gostado. Se você quiser rever este programa, ele está no nosso canal no YouTube, na TV Câmara. Até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho